O primeiro olhar, o interesse, a troca de olhares e flerte O amigo em comum, o medo de ser só mais um A segunda intenção, a conversa sem pretensão Eu disse oi, tudo bem? Como vai? Vai tudo bem? Oi, tudo bem? Como vai? Vai tudo bem? Caso, casual, se torne essencial O contato, mantido, os risos e sorrisos Os gostos em comum, a química, a tímida felicidade, a ligação Alô, tudo bem? Como vai? Vai tudo bem? Alô, tudo bem? Como vai? Vai tudo bem? Caso, casual, se torne essencial A intimidade A vontade de ficar O encontro, o esquema, o cinema, o filme, o escuro, o pretexto, o seu cheiro e o beijó Caso, casual, se torne essencial Caso, casual, se torne essencial Por acaso, casual, se torne essencial Por acaso, o que eu faço? Por acaso, o que eu faço? Caso, casual, se torne essencial O contato rompido A ausência do seu sorriso Sem heróis ou vilões Sem heróis ou vilões Apenas dois corações Que a partir de um momento Desvalharam o sentimento Eu disse então Não vai falar se vai ficar Tudo bem Pois bem, não está bem, meu bem Mas vai, vai ficar bem Eu sei Caso, casual, se torne essencial Tchau, 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 tchau Eu disse oi, 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 Obrigado.